E aí pessoal, beleza? Eu venho aqui mostrar pra vocês umas conquistas que vocês podem estar pegando facinho Que é as DG antigas É o seguinte, se você já fez ou não fez, faça Eu trouxe alguns vídeos no canal aqui sobre as outras DGs Tem essas daqui de cima que tem... Se você vem aqui ó, pra olhar se você tem a DG pronta ou não com a conquista Você vem aqui embaixo Mapa de desafios Catálogo de masmorras Aí você coloca aqui ó, aventura normal Aí você olha aqui Porque cada uma que você faz, você ganha uma conquista Então como eu não concluí essa, vou estar concluindo agora Pra ganhar a conquista Aqui você pode estar fazendo, pode estar ganhando a skin ou a manopla pronta já É muito da hora Vou fazer essa daqui com vocês aqui, torre dourada, quarto andar Bora lá Os itens não são muito bons, claro que dá Porque é a DG antiga Mas eu agora quero completar a conquista Completar a coisa pra dar mais ponto pro meu personagem Então o que que eu faço? Faço essas dungeons aqui Vamos ver se você pode encontrar o caminho invisível Aqui eu faço um mapa de inimigos, só pra puxar a alavanca, porque eles são fracos Não, não é tranquilo Quando você vai completando outras missões que é de matar inimigos, é muito bom Mesmo se você for muito rápido, dá pra você puxar a alavanca no fim do tempo Tá vendo que eu tô dando pouco dano, é porque a dungeon ela te... ela te faz dar pouco dano Porque imagina se eu tivesse dando aqui 4k, 3k era 2k e a gente ia matar os bichos Tem um negócio de nível nesse jogo Mas querendo ou não você vai dar o dano máximo que pode dar aqui na dungeon Aqui tem, você pode usar sua montaria Be brave, like a moth flying into a flame Hahahaha 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 Aqui pelo que eu vi, você não é obrigada a ficar matando os monstros O queIo é o jeito legal? Você tem que achar Qualquer jeito é a certo maneira? Você tem que achar Qualquer jeito é a certo maneira? Você tem que achar Lava Stamina Hahahaha Hahahaha Tchau. Aqui tem um plus, que é de descobrir qual é o caminho, às vezes vocês vão acertar de primeira, às vezes não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, valeu.